Vem a noite no meu quarto Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo novo É bom demais Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só da você Só da você Só da você Toma safaga Toma 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 Piranha sapata, viventa desgraçada Piranha sapata, viventa desgraçada Viventa, viventa, viventa desgraçada O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você, só dá você Uma saudade